Trigênios com pólvora Um momento Já vou, já vou Ora, vejam quem chegou, não tão lindos? Mas é claro que tomaremos conta deles, não, não será trabalho nenhum, adeus Que gatinhos lindos, são os amores Tom, Tom vem cá, vem ver isso Não são lindos Tom, agora você vai tomar conta deles Tratem-os bem, enquanto eu vou comprar um pacote de leite